Pessoal, vamos falar sobre a figurinha do Neymar Legend Gold, que segundo o Procon vai dar problema. Esses caras tinham que entrar nisso, eu tenho certeza que tinham. Essa notícia foi sugerida por TNT e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha o nível que chegam os parasitas em termos de parasitagem da sociedade. Para quem não sabe, existe uma coisa chamada álbum de figurinha da Copa. Todo ano tem isso. É a mesma empresa, chamada Panini. Ela é especializada nesse troço, teve a Copa do Mundo da África do Sul, depois do Brasil, depois da Alemanha, não sei o que lá. E muita gente gosta de fazer isso e é divertido sim. Eu lembro, deu pequenininho fazendo isso. Na época que as figurinhas ainda eram com cola, tinha que ter cola mesmo de verdade, era só o papelzinho que vinha. Não tinha esse negócio de autoadesivo não. Enfim, esse negócio é muito antigo, é muito divertido, é legal, eu reconheço, é uma coisa divertida de fazer. Mas é lógico, a companhia, no interesse de fazer coisas, vai incrementando o conceito de álbum de figurinha. E aí o que eles introduziram nessa história? O tal da figurinha extra do Neymar, que pode ser bronze, bordô ou ouro, alguma coisa assim. Eu confesso pra vocês que eu não sei exatamente qual que é a parada, né? O que é essa figurinha? Bom, antes de mais nada, você não precisa dela pra completar o álbum. Você completa o álbum sem ela. Mas, se você quiser, se você der sorte de pegar uma figurinha do Neymar, ouro, ela é legend ouro. Ela é uma figurinha diferenciada, né? Ela tem ali uma mais bonitinha e coisa e tal, um brilho especial. E, lógico, isso acaba levando a um valor maior. E sim, lógico, evidentemente, ela tem uma chance de você vir com aquela figurinha nos álbuns, nos pacotinhos, uma chance um pouco menor do que das outras figurinhas normais, né? E, bom, beleza, até aí tudo bem. Olha só, eu acho que isso daí, cara, o que a empresa tá fazendo? Ela tá criando um diferencial, né? E esse diferencial é exatamente o fato da figurinha ser rara. Por quê? Porque se fosse uma figurinha normal, o fato dela ser brilhante por si só não quer dizer nada, né? Eu vejo isso muito com Pokémon Go, vocês sabem. Eu não posso criticar quem coleciona figurinha de Copa do Mundo, porque eu jogo Pokémon Go, que é basicamente um álbum de figurinha também, o Pokémon Go. Pra quem não sabe, o objetivo do jogo é você achar todos os Pokémons. E daí os Pokémons, tem uns que são fáceis, outros são mais difíceis, outros que são quase impossíveis de achar. Determinado se você só acha no hemisfério norte, outros só acham no hemisfério sul. É cheio de coisa assim pra você ter dificuldade pra ser um álbum de figurinha difícil de achar. E a coisa é essa. Por exemplo, existe um tipo de Pokémon que é muito comum, que é o Pokémon Shine. Quer dizer, não é muito comum, ao contrário, é muito raro. É o Pokémon Shine. E aí fica todo mundo correndo atrás de Pokémon Shine. E aí, de vez em quando, a Niantic, que é quem faz o jogo do Pokémon, ela faz uns eventos que aí tem Shine pra caramba. Aí você pega um monte de Shine daquele Pokémon. Sabe o que acontece com o Pokémon Shine? Ele não vale mais nada, porque o diferencial dele é justamente ele ser raro. Quando ele se torna comum, ninguém mais se interessa pelo Pokémon Shine. Pode perguntar quem é que se interessa com o Eevee Shine, por exemplo. Já teve evento da Eevee, todo mundo já tem a Eevee Shine, todas as variantes da Eevee com Shine também. Então, meio que não tem mais graça ter Eevee Shine. Já tem outros Pokémons que é mais difícil de você ter a versão Shine deles, porque nunca teve um evento. Então, é muito difícil você ter aquele Pokémon Shine. É a mesma coisa a figurinha. A figurinha tem que ser rara. Pra ela ter valor, pra ela justamente ser valorizada, ela tem que ser rara. Essa é a graça da coisa. Mas aí, é lógico, sempre tem o Celso Russomano da vida, o maluco lá, que fala Ah, não, mas está desrespeitando o consumidor. Todo consumidor tem que ter direito à figurinha rara. Ô, porra, se você vai ter, se todo mundo vai ter a porcaria da figurinha rara, a figurinha não é mais rara. Todo mundo tem a merda da figurinha. Não vale mais porra nenhuma. O valor dela está em ser uma figurinha rara. E aí, já estão falando aqui que não, que o Procon de São Paulo já está analisando pra entrar na justiça contra a Panini. Porque como assim você vai fazer uma figurinha rara? Não pode. Tem que todo mundo ter a figurinha, pra todo mundo poder dizer que tem a figurinha rara do Neymar. Porra, se todo mundo tem a figurinha, não é mais rara, cara. Acabou o valor da figurinha, não tem mais motivo pra você achar graça. É igual eu, volta e meia, eu jogo fora EV Shine que eu pego. Por quê? Porque eu já tenho tanto EV Shine. Pra que eu vou querer mais uma? Não interessa. Ah, mas você pode trocar com outra pessoa. Não, não pode, porque todo mundo tem. Então assim, depois que tem os eventos do Pokémon, que todo mundo pegou o Shine, ele não é mais raro. Ele não vai mais bolota nenhuma. Então, acabou. Não tem mais graça, né? É a mesma coisa no álbum de figurinha. Você tem que... A figurinha rara, o negócio raro, ele é valioso. Por que ele é raro? Por que ele é escasso? Por que é difícil de ter isso? Mas é lógico que político vai dar um jeito de falar esse negócio. Olha só, tem uma lei em São Paulo. Só na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, digo, a lei 9.340, de 96, que diz que fica vedada qualquer campanha que tenha em sua distribuição figurinhas raras ou carimbadas. Caramba, por que proibir isso? Qual é a lógica disso? Essas figurinhas são valiosas justamente por elas serem raras, justamente por ser difícil de você achar aquilo ali. Se elas se tornam comuns, acabou. Não tem mais nada ali. A graça da coisa é justamente em ter elementos que você corre atrás. Pô, não é difícil de conseguir, coisa e tal. Aí qualquer reclamação do pessoal. Ah, se você for aqui no Mercado Livre, você encontra figurinha sendo vendida por 8 mil reais. Tem um mais barato aqui. Tem um aqui de 3 mil reais sendo vendido. Do Neymar, lendário, legend, copa, coisa e tal. Parece que o bordô é mais barato, tá vendo? Essa aqui é a bordô, não é a ouro. A ouro é essa daqui, ó. A ouro é mais cara. Enfim, cara, mas aí que tá. Aí você fala assim, se isso aqui fosse alguma coisa que a pessoa precisasse pra viver, sei lá, você pode até dizer que não, que não sei o que é lá, pode ser que seja necessário, mas não, é uma figurinha, cara. Se a pessoa não conseguir a figurinha, vai ficar com o álbum dela sem a figurinha dourada, ela consegue completar com a figurinha normal do Neymar e não tem a figurinha dourada, a figurinha legend do Neymar dourada. E daí, o que a pessoa vai perder, não tem nada de mais, ela participou da coisa ali. O legal é justamente isso. O legal de você fazer coleção é justamente correr atrás daquelas coisas mais raras, procurar um negócio, isso é a emoção da coisa. E a verdade é a seguinte, você não ganha nada com isso, vai dizer o quê? Ah, que não, mas o álbum depois de pronto vale alguma coisa? Não vale nada, vocês sabem como é que é isso, álbum depois de pronto, álbum da copa, passou a copa do mundo, não vale mais porcaria nenhuma. Ah, mas tem a pessoa que coleciona e coisa e tal. Pode ter gente que colecione, que acha valorizado isso. É verdade que a maior parte das pessoas vai jogar isso no lixo, eu joguei os meus que eu fiz no lixo, e não quer dizer nada disso daí. É uma besteira esse tipo de coisa. Mais uma vez a gente vê o governo querendo se intrometer na vida das pessoas, na relação entre as pessoas e empresas, basicamente proibindo um modelo de negócio que é um modelo de negócio de sucesso, que deixa o consumidor entusiasmado, faz ele procurar a coisa, e a empresa tem lucro com isso, ela tá atendendo uma ânsia do consumidor de fazer essa busca por figurinhas. Ah, mas eu não gosto, eu acho que isso daí é errado, tinha que todo mundo ter o Neymar dourado no Albinho. Beleza, não compra, meu amigo, deixa pra lá, ninguém é obrigado a fazer álbum de figurinha do Neymar, não. Você só faz se você quiser, brincadeira é essa. Enfim, eu acho um absurdo esse tipo de coisa. O pior disso é você pensar que tem um monte de burocratas sentados lá no Procon, sem fazer porra nenhuma, ganhando salário, porque esse pessoal não trabalha de graça, e daqui a pouco tá arriscado eles fazerem uma ordem, proibir vender álbum de figurinha, porque tem o Neymar dourado, que não sei o que é lá e coisa e tal, sacanear todo mundo porque o burocrata acha que não, que ele sabe melhor do que o consumidor o que comprar o que não comprar. Cara, se o consumidor não gosta, se o consumidor acha que, ai não, a figurinha é muito rara, então não compra, porra, deixa pra lá, esquece essa porra, ninguém morre se ficar sem jogo de figurinha, não, porra. Como eu também, eu jogo Pokémon, mas eu também não... Se um dia tiver que perder esse troço todo e jogar tudo fora, foda-se, não faz diferença também não. Enfim, é realmente uma coisa que só é estatista pra achar essa coisa. E olha só, é o que eu falo, aí vem o problema do brasileiro, essa alma estatista, essa alma de, ai não, mas tem que ter proteção, a empresa é malvadona, tem que ajudar... Gente, vocês não percebem que o valor da figurinha é justamente o fato dela ser rara. E se você der a figurinha pra todo mundo, aí não tem graça mais nenhuma de ter a figurinha, porque todo mundo tem, ou seja, não tem mais lógica isso daí. O pessoal adora criticar, achar, não, porque o Procon tem que bater nessas empresas mesmo, sem perceber que sabe o que vai acontecer? Ele vai encarecer o álbum. A Panini pode vender a figurinha por quanto ela achar melhor, ela faz esse esquema todo e coisa e tal. Exatamente. Ah, ela tem lucro, ela vende muita figurinha? É, ela tem lucro. Por quê? Porque ela tá tendo uma necessidade sua. Uma necessidade de você completar a figurinha com uma coisa rara, uma coisa difícil. Se fosse com uma coisa fácil, você não teria a mesma emoção pra conquistar. Aí fica esse pessoal que... Ai não, tem que ter... Todo mundo tem que ter, comunismo. Todo mundo vai ter o Neymar dourado. Eu vou te falar um negócio, tem horas que dá vontade de desistir. Vai ter gente comentando nesse vídeo e falando, não, mas eu acho um absurdo, porque tem que obrigar a empresa mesmo a fazer isso, a fazer aquilo e não sei o que lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.